Pode até não parecer, mas esse protótipo é uma tese de doutorado. Estamos no Instituto Federal do Paraná, mais precisamente no Campus Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba. E é diretamente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, o PPGI, que o Márcio, que é docente no IFPR Colombo, desenvolveu um trabalho que pode salvar vidas. Um detector de metais de custo acessível para ser usado em ambientes escolares. Não é de hoje que o Brasil já sofreu com ataques a instituições de ensino que chocam todo o país. O Márcio nos conta que essa foi uma das principais motivações para o seu doutorado. Em 2019, teve aquele famigerado evento de Suzano, terrível evento de Suzano, que foi o atentado em que dois ex-estudantes adentraram lá na escola e acabaram assassinando algumas pessoas. Na realidade, são vários casos, né? Desde remédio já a 2002, na Bahia e tal, então são vários casos. Na minha tese, tem descrito todos os atentados, como eles aconteceram. Então, a gente fez uma pesquisa e olha que impactante. De cada dez professores, oito já sofreram agressões. Isso é uma pesquisa feita em 2023. 60% dos alunos sofreram agressões físicas com objetos metálicos. E melhorar a segurança das escolas é justamente o DNA do projeto, que integra a chamada Internet das Coisas a um dispositivo de hardware e software. O professor Egon, orientador da tese e membro do PPGI, faz questão de explicar em detalhes. O nosso modo é um projeto IoT, Internet das Coisas, que é um assunto que está em voga desde 2016 no Brasil, no mundo já desde 2099, quando o termo foi cunhado. E a ideia veio o seguinte, fazer um protótipo de detectar metais ou objetos metálicos em escolas. Internet das Coisas é uma tecnologia que envolve hardware e software, mas de uma forma descentralizada. Então, você consegue monitorar equipamentos que antes eram indisponíveis nesse tipo de monitoração, hoje é muito fácil. Então, existem hardwares, microcontroladores, que são de um uso baixo, de baixo custo, e que permitem que você crie esse tipo de tecnologia de uma forma muito mais tranquila do que antigamente. O protótipo tem o mesmo princípio de detecção de objetos metálicos dos aparelhos que vemos nos bancos e nos aeroportos, por exemplo, só que é um custo muito mais baixo. A gente colocou uma média bem razoável na mídia, que foi aproximadamente 50%. Mas eu diria que chegaria bem mais que isso. Algo, inicialmente, eu calculei até uns 30% do custo de um equipamento básico. Só que ele oferece outros recursos que esse equipamento não oferece. Então, um produto que hoje, o mais barato, 120 mil, 150 mil, até 250 mil, entrada em escola, nós fizemos um projeto com menos de 10 mil reais. Posso instalar 10, e o custo de 10 mil reais, 12 mil reais, a instalação dele demora uma manhã. Um exemplar do protótipo já está em pleno funcionamento na entrada do campus Colombo, do IFPR, e chegou a hora de ver como ele funciona na prática. Então, agora eu vou simular uma detecção de metal. Então, como eu não tenho uma arma, vou utilizar meu celular, que tem também uma massa metálica, inferior, inclusive, ao que uma arma possui, mas já o suficiente para que o detector consiga fazer a detecção. Então, quando eu passo na primeira barreira, olha o que acontece. Então, um sinal sonoro é emitido, a luz vermelha acende, e essa simulação de barreira, que é uma barreira que nós vamos evoluir posteriormente, ela impede a passagem do estudante. Então, para fazer a liberação, logicamente, aqui eu teria, então, o vigilante, que faria o controle disso, e uma vez que ele faça a vistoria do que está, o objeto que causou a detecção, e ele detecta que não é uma arma, por exemplo, ele pode fazer a liberação, ou através de um controle remoto, ou apertando o botão verde ali. Então, aqui eu apertei, e ele liberou para uma nova passagem. É interessante que sempre ocorra um diálogo entre a instituição e o corpo, tanto de estudantes, quanto corpo docente, os funcionários e tal. Mas o uso da tecnologia, ele agrega vantagem nesse contexto. É muito importante, porque são mecanismos que auxiliam, sempre que você evita uma perda humana, é muita vantagem para todos.